E tal, 2020, eu lembro do dia que nós fechamos a lojinha, tinha uma lojinha aqui na 25, fechamos a lojinha 16 de março de 2020. Coração partida, irmão. Tinha feito uma lojinha linda, um espaço bonito, me preparando para fazer uma páscoa maneira. Chegou a sair no jornal a loja. Fizemos uma campanha maneirona, Jota. Completa, a agência fez uma campanha, embalagem personalizada, pô, tudo, cara. Assim, fotografia de qualidade e tal, veio a pandemia, fecha tudo. Eu falei, caraca, mano. Não acredito. Eu estava cheio de chocolate, não tinha, sei lá, uma tonelada de chocolate. Nossa. Sei quantas mil embalagens. Toda a grana que a gente tinha, a gente investiu naquela páscoa. Falei, ferrou, meu irmão, ferrou. O que eu vou fazer? E aí, aquelas duas primeiras semanas que fechou tudo, tudo ainda era muito indefinido. Que pode, que não pode, que voltaria rápido. Não, só essas duas semaninhas, vai voltar. Não, foi duro. Meu irmão, na terceira semana, o povo viu que o Neymar ia para a rua. Meu irmão, a gente vendia de nove da manhã à meia-noite. Entrega, né? Domingo a domingo, só entrega. A galera só comeu horrores, cara. Porque a pessoa ficou ansiosa. Não tinha o que fazer, nervosismo e tal. Nós levamos o delivery para a fábrica. Assim, a nossa mudança, o lance do Philly. Meu irmão, vamos, vamos fazer isso. Já peguei toda uma estrutura de loja que era de delivery, botei para a fábrica. Vamos embora. Vamos aqui. Meninos, vamos fazer um rodízio. Hoje trabalha uma, amanhã trabalha outra. Todo mundo de máscara, álcool, que não tinha um diagnóstico de as coisas. Não tinha nada resolvido. É isso aí. E vamos embora. Meu irmão, a gente vendia o dia todo. De nove à meia-noite, todo dia. Eu não tinha o que fazer. Não tinha para onde ir. Eu ficava lá. Ficava lá trabalhando. Às vezes queimavam a carne. Faziam uma comidinha lá. Faziam a comida. Ficavam lá vendendo. E, mano, 2020 foi o maior ano da história do Browning. Ai, que venteira. Assim, surreal. Parecia que tudo ia dar errado, fechando loja. Irmão, surreal. A Páscoa que eu tinha medo de não vender. As coisas também colaboraram para que aquilo fosse bombado. Por quê? As lojas não abriram, né? As principais. Loja americana fechada. É. Cacau Show fechada. Só vendia delivery. Todos os grandes, né? Eles ainda estavam se adaptando ao delivery. Eu já estava no delivery. Eu já sabia trabalhar com o delivery. Já estava no delivery. É, já entregava, né? Meu irmão, eu sei que na semana da Páscoa foi uma loucura. Uma loucura. A gente tinha gente do Rio todo vindo aqui comprar ovo de Páscoa. Caraca! A rua da fábrica do Browning. Os vizinhos reclamando pra caramba que era muito carro, meu irmão. Loucura. A gente... Meu irmão, tu não tem noção. Gente pelo ladrão. Chamei a família toda. Chamei um amigo para ajudar. Caraca, meu irmão. Te montando caixa até tarde. Montando ovo de Páscoa até tarde. Resumindo. Nós vendemos tudo que a gente tinha. Tudo, 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 tudo. Não sobrou nada de Páscoa. Nós vendemos tudo, tudo, tudo. Assim, foi a maior Páscoa da nossa história. E o ano foi o maior ano da nossa história, cara. Que maneiríssimo, mano. Assim, Deus purinho mesmo na parada. Porque, infelizmente, muita gente fechou. Sim. Muitos amigos nossos fecharam. Tem gente que fechou no primeiro mês. Primeiro mês já não aguentou. E a gente ter se sustentado naquele ano ali foi, assim, foi bom demais mesmo. Falei, cara, se a gente conseguir passar por isso, a gente vai alçar voos maiores. Tenho certeza disso. Se a gente passar por 2020, a gente vai alçar voos maiores. 2021 não foi como a gente esperava. Foi muito ruim. De modo geral, o dinheiro parou de circular. É, 2021 foi bem pior. Todo mundo travou o dinheiro porque passou o perrengue de 2020. Então, todo mundo travou o dinheiro. Não tinha dinheiro na rua. Como é que ia ser, né? Baixou muito o faturamento. A gente teve que queimar nosso estoque ali, nosso caixa para segurar. A reserva toda, né? Veio 2021. Começou um ano bom. Janeiro, fevereiro, março foi excelente. Muito melhor do que 2021. Só que veio a inflação e ferrou tudo. Morou. Assim, ainda vende, mas o teu custo subiu demais. Pô, imagina. Tu não pode aumentar o preço. Então, tu não vende. Tu trabalha muito com o trigo. Trigo. Trigo, açúcar. Tá bravo, tá bravo. E o chocolate é a base do negócio. Tá bravo. O açúcar e o trigo, então, meu irmão. Leite também? Leite não tanto. Leite, leite não. Mas leite condensado, né? Ah, e é? Subiu bastante, subiu bastante. Subiu bastante, meu parceiro, velho. Eu lembro que eu estava pagando em 2000. Ano passado, eu pagava acho que 48 numa bag com 5 quilos. Hoje, ele está a 90 reais. 99 reais. Caraca, mano. Como é que tu repassa? Como é que repassa? É, não dá para dobrar? Tu aumenta 1 real e ele já está reclamando. Sim, sim. Mas a gente vai se virando. Eu estava falando com a minha irmã. A gente vai tentar segurar do jeito que está. Que você troque, mas se mantenha, tá bom. Vamos embora. Vamos ver até onde vai. Esse ano é ano de Copa, ano de eleição. Muita coisa. Não tem como usar como parana. Ano que vem, acho que vai voltar mesmo. Pode esperar. É esperar virar o ano para ver como é que vai ser as coisas, né? Sem falar que daqui a pouco tu vai abraçar o Brasil, rapaz. Que daqui a pouco está vendendo o Brownie para o país inteiro. Tu tem todas as estratégias, eu não falei, né? Ontem nós tivemos um ensaio fotográfico com a agência e nós estamos mudando, fazendo um rebrand, né? Mudando o rumo. Estou saindo do que era só varejo e agora estou me tornando indústria. Que era um braço que eu já era, mas não dava tanta atenção. Então a gente agora está focando de se tornar indústria 100%. Fábrica mesmo de Brownie. Fábrica pesada. Até porque é uma coisa que a gente tem menos desperdício e aí que também você ganha dinheiro, né? O varejo você tem muito desperdício, que você produz muito para ter um showroom ali. Infelizmente tem hora que perde produto. Passou. Você já sendo revenda, você tem menos perda e você trabalha mais acertivo, né? É um trabalho mais... Você produz para vender, né? Então é melhor. O cara encomendou ali, tu entregou, meteu a nota, vai que vai. Você ganha uma porcentagem menor, mas seu ticket médio sobe. O delivery eu vendo ali 20, 25 reais. É uma logística gigante, um monte de gente envolvida. Vai entregar. O cliente é muito exigente. O cara de revenda é um cara mais... Soltei hoje a lista lá de transmissão. Olá, revendedor. Temos entrega sexta-feira. O cara só me manda o que ele quer. Dou ok para ele, gera o boleto, gera a nota. Vai que vai. Sem dor de cabeça, sai no mesmo veículo de entrega tudo. No mesmo veículo de entrega. Então a gente está mudando a estratégia. Tive uma reunião com a agência, então estamos mudando a estratégia. E aí fizemos as fotos ontem, então a partir da semana que vem, quem acompanha a página do Browning vai ver uma diferença de posicionamento. A gente vai continuar com o varejo, mas não é o nosso foco. Nosso foco hoje é se tornar indústria. Vai continuar atendendo o varejo do mesmo jeito, só que é o teu representante, o vendedor da ponta que vai vender. Exatamente, exatamente. E aí o produto está começando a pular as barreiras de caixas, a barreira da baixada. Hoje nós entramos em algumas redes de hamburgueria, esfiraria, né? Tudo no network, irmão. Tudo assim, batendo na porta. Eu vou ter um produto muito bom aqui, quero levar para você experimentar. Aí é onde o network entra. Traz aqui, traz aqui. Aí pega o contato com um, pega o contato com o outro, manda a mensagem na cara de pau mesmo. Não fala quem mandou, porque tem cara que não gosta. E tu abre a porta e vamos embora, irmão. Vai que vai, né? Vamos embora, vai entrando. A galera do J.J. me botou em outras redes também. Está indo bem. E eu acredito que a feira agora, dia 23, vai abrir mais ainda as portas. Eu tenho certeza. Nós fizemos um layout bem bonito do stand. A gente vai levar o nosso time lá para fazer o comercial, para atender a galera. E é isso, cara. Eu acho que... Maneiraço. Eu acho que o Marco lá da gente fala, cara, desde sempre eu falei isso para tudo, sempre ocorreu disso. Mas é porque a gente vai na onda, né? A onda vem, a gente vai surfando ela, vai indo. Eu nunca deixei de ser indústria, mas eu nunca dei o foco, eu nunca dei a energia devida para isso. É porque é uma mudança muito grande, né, cara? Muito grande. E ela não vem a curto prazo. Ela não vai me dar um retorno a curto prazo. É médio e longo prazo. É paciência, não tem jeito. Tem que se preparar para isso. Não tem jeito.